Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Pare de defender a Lil Ibrahim, o que a Lil fez é imperdoável. A distribuição é melhor. Se você está escrevendo a primeira e a segunda temporada, provavelmente não vai acreditar no que está escrevendo. Apenas palhaços e marionetes não podem substituir esses atores e eu não chamo Nanuka de ator. Nanuka precisa de talento e inteligência para ser atriz. Claro que ele pode atuar, mas arruinou todo o show. A Lil Ibrahim tinha tanta certeza que pensou que era uma estrela por causa de seu parceiro Nanuka e caiu no fundo. Ele a elogiava por ser a melhor parceira, amiga e amante na cama, satisfazendo suas necessidades íntimas e principalmente de dinheiro. Agora o karma retornará a Alil, pelo mal que Alil fez as suas cobras Nas, Oznurkula e Nanuka, Sila. Todos nós nascemos sem dinheiro. Precisamos crescer e dar aos novos jogadores a chance de ganhar algum dinheiro com o seu talento. Canela, olhe para o seu fundo. Todos nós chegamos sem dinheiro. Portanto, se temos pessoas ricas, as pessoas são mães do que elas. Compre como está errado, você tem que dar a chance para as pessoas que estão começando a trabalhar que ninguém nasce com experiência até darmos a chance de ser para todos. Se Alil disse que ama a força mais do que a si mesmo, mas ama mais o dinheiro do que a força, Nanuka é amado com o saco de dinheiro. Os criminosos corruptos de Alil compram a audiência, mas a justiça de Deus e o karma retornam, Alil perdeu sua moralidade e nunca soube disso. Essa tradição existia, pelo menos para ele não importa, ele vive arrogantemente, pensa que se tornou Deus porque em Manete, graças a Sila Turcoglu, ele se tornou uma estrela em 1 e 2, e em 3 ele se tornou um verdadeiro traidor. Um criminoso corrupto, Guda o enganou e destruiu sua curta e única carreira. O malvado manipulador não procura glória e ele deve ficar com a enguia para saber o que fez com uma jovem atriz que o apreciou e nem agradeceu por 2 anos trabalhando juntos e uma grande honra, isso é traição e arrogante, não o pior mentiroso e vilão, nunca vi um personagem tão estúpido antes ou vi a grosseria do arrogante. Do que adianta esses comentários difamando um ao outro, foi visto quem ganhou dessa confusão nas, ele queria matar e abolir a Sila, mas não conseguiu, destruiu o próprio negócio, está gostando do sucesso. A força que ele tentou destruir profissionalmente, mas foi enganado. Que todos os que prejudicaram a força recebam todo o mal que causaram. O karma não dorme, paga a cada um conforme o seu trabalho, e quero que paguem até o último suspiro. Caramelo, Nazmele, Nanaconda, Alil, escritores, são todos traidores, sem vergonha e traidores, uns para conseguir emprego, outros dinheiro. E o mais ferido e humilhado foi Sila. Mas o mais traiçoeiro que não defendeu Sula foi Alil. Isso o trouxe à fama, o acompanhou, o ajudou, o defendeu. E nem um pouco de honra. Já faz um tempo, mas não consigo esquecer a traição. Uma pessoa íntegra como Silas não merecia isso. Dio quer que os melhores contratos de trabalho cheguem até ele. Bençãos para Sila, ela é uma jovem com experiência em atuação em seriados anteriores em papéis não profissionais, mas suas atuações foram excelentes e por isso ela foi chamada para atuar em Imanet e junto com Alil eles brilharam em suas atuações. Há uma campanha para desacreditar Silas por meio de narrativas distorcidas da realidade e posturas antiéticas e maliciosas. É falso que Sila teve um caso de amor com Dugokan, o acidente é mentira porque nunca aconteceu. Eles continuam mentindo com intenção maliciosa de prejudicar Sila em seu bom nome, porque tanto Dugokan quanto Sila afirmaram que tudo isso era mentira e afirmaram que seu relacionamento era profissional e eles se davam bem. Com a Alp, pura adivinhação e fofoca dos show business sem qualquer verificação e rigor investigativo, não consigo me ver me apaixonando por eles. Eles não confirmaram nada. Trabalha em agências de publicidade em projetos fotográficos. Eram uma equipe de publicidade e quem se beijou ainda eram dois atores, não Sila e Alapinismo. Sila não fala mal de ninguém. Ela entrega tudo à justiça divina. Sila se aposenta por saúde e dignidade. Ela foi humilhada, desqualificada, difamada e traída. Nanooka chegou para mover Sila e nas costas de Sila eles a treinaram em turco, equitação, tiro com arco etc. Ali ele não apoiou. Sila não foi o único a deixar Manette. A maioria dos atores do excelente elenco da primeira e segunda temporada de Imanette desistiu. Ela é uma corajosa jovem protetora de animais, defensora dos direitos das mulheres, solidária com programas sociais, ela se opõe à injustiça. Se ela se apaixonar, ela tem todo o direito, ela não é casada, ela é solteira, ela não é infiel a ninguém, ela não é adultra. É um ser humano muito especial, com valores éticos e humanos. É verdade, Ali ele usurpou um troféu de Sila. Porque eles venceram juntos, então como se chama isso? A produção o proibiu de ir para Sula. Mas ele estava. Ele está traindo seu parceiro? E Flea é diferente, pode falar o que quiser dela, Ariana não liga para a opinião que não agrega na vida dela. Ele levanta a cabeça e sai, e so és lo que iso Sila, por és o elésito como atriz porque sabe atuar mocho, que a modelo y guapa do ele, para que siga dicendo mentiras, no le afeta, solo és genial para la bloguera que és lucrando, seguirá porque lucra, Sila o no tiene su propio brilo, nem necessita el brilo de ninguna pareja for brilar. Sou o Max better for her series profissional ante o B personal. Mas o buu na situação para que ela se fuera. Porque Sila está certa, não se contente com menos do que você merece. Você fala sobre maturidade, ele barteia-se lá a turco gru e vem embora, vendo o flop como você diz com o seu antigo parceiro. Qual foi o resultado nas três temporadas? Nada como você diz quem é o mais maduro dos dois. Sila a turco gru ou Alia Libraim? Portanto, ele deve se abster de criticar Sila a turco gru por ser imaturo, que dá vida às temporadas 1 e 2 de Imanet e à fama desse velhinho de Alia Libraim, que é o mais maduro agora. Conselho para esse velho traidor, para nós fãs, TVS de televisão, acabou, digo bem, não queremos ver ou assistir ele a nenhuma produção que ele enfrente depois de toda a humilhação que vimos aí. E, desses traidores desonestos que roubam o emprego, recompensas e palavrões do parceiro que o tornou famoso, não é um bom respeito para nós ou para a universidade. E principalmente seu público e nós somos milhares para pensar. Então, quando você descobre alguém, acabou para eles. Mas que mentira a música turca tornou conhecida. Tarkan é o grande músico e cantor pop de Turquia, conhecido em todo o mundo. Os atores incluem Can Yaman, a paixão de muitos. Essa música do grande cantor Alia Libraim nunca se espalhou. Portanto, não encha Alia Libraim tanto que ele pense que é um pavão e nada mais é do que um avestruz depenado. Enfim, esse granizo ator está com problemas, agora vai fazer o Manado 4, e vai ficar trancado no caramelo até o ano que vem. Em 2024 acaba de terminar a desastroso Imanetion 4, que já é um fracasso antes de começar, devido ao desastroso Nanooka. Se essa dançarina, que finge chorar com cara de limão espremido, não for retirada dele, não há como saber em que buraco Alia Libraim vai parar. Se Alia Libraim recebeu 2 milhões de liras turcas durante toda a temporada, e Manet 3, é ridículo, se Latur Koglu, recebeu 3 milhões de liras turcas, por um anúncio do Watson. Veja a diferença. Ninguém parece esquecer que Alia ensinou a Nanooka, quando se ele ainda estava lá, que a traição é conhecida de todos os turcos e do público, Alia não será mais fácil. Então, talvez veremos Alia em outra produção em 2025 se ele for contratado por uma produtora e esperamos que ele não seja esquecido porque fez um bom trabalho em Imanet 1 e 2. A carreira de Alia terminará em tom de herói com o Manet, com um lado cheio de negatividade com a atriz porno e a bruxa palhaço. A fama não duraria muito, junto com sua irmã. Mas para Sila Turcoglu, ele ainda é jovem, pode corrigir seus erros e conseguir algo mais. A única coisa é que eles dizem o que Amidia diz, se sua conduta moral estiver intata. Ninguém pode machucá-la. Especialmente seus pais, eles nunca deixariam Sula se desviar. Além disso, Sula nunca mais será enganada. Queridos amigos demonstrando amor a Alia Libra e a Sula, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, conforme recebemos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau.